Música Senhora deputada, muito bom dia. Bom dia também para os senhores deputados. Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar a todas as senhoras e senhores espectadores da TVL, bem como senhora e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Também cumprimento a todas as senhoras e senhores que fazem presente no dia de hoje nesta reunião. E havendo coro regimental, vamos dar início à reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação convocada que foi. Nós temos vários projetos pautados e pela ordem de chegada, nós vamos conceder a palavra ao eminente deputado Sargento Lima para que ele possa fazer o relato e externar o voto dos projetos em poder de sua excelência. Então, vossa excelência, deputado Sargento Lima. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, bom dia, bom trabalho para todos nós. É o parecer ao projeto de lei 0198.8 de 2019, que institui a cobrança a título de compensação financeira pelo uso oneroso de equipamento de monitoração eletrônica por preso ou apenado no âmbito do Estado de Santa Catarina e a doutor dos providências. De autoria do eminente deputado Felipe Estevam e de minha relatoria. Como vota esse deputado, da análise dos autos desse órgão fracionário que há de observar a preceitose do inciso 2º do artigo 73, combinado com o artigo 2º do artigo 144 do Regimento Interno da Assembleia, ou seja, os aspectos financeiros e fundamentais de quaisquer proposições, que importem o aumento ou diminuição de receita ou de despesa pública quanto a sua compatibilidade, adequação ao plano plurianual e as leis de diretrizes orçamentárias ao orçamento anual. Nesse sentido, verifico que a proposição não importa em diminuição ou aumento da receita, de receita ou de despesa pública, não afetando por conseguinte peças orçamentárias dirigentes, conforme a manifestação da própria Secretaria Estadual da Fazenda, no sentido de não haver óbice ao prosseguimento da proposição sobre o foco da administração financeira. Ante o exposto, não havendo óbice de ordem financeira e orçamentária, manifesto-me no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação pela adissimibilidade e aprovação do projeto de lei. Só para benizar também o deputado Felipe Estevam Olino, que diz ali no item B, que responsabiliza o preso apenado pelo ressarcimento eventual dano ou avaria do equipamento mediante a conferência, quando a sua devolução. É realmente se entregar, danificar o material da tornozeleira ali, ele ser obrigado a se responsabilizar pelo dano. E o meu voto é pela aprovação. É pela aprovação, parecer e voto ao projeto de lei 01-98.8-2019, da autoria do deputado Felipe Estevam. Deputado Sargento Lima, opta pela tramitação normal com parecer favorável em discussão. Não vem quem quer discutir em votação. O senhor deputado concópia, mas com o seu encontro é aprovado. Eu pedi três vezes. Desculpe, desculpe, desculpe. Mas a senhora falou tão baixo que eu não escutei, desculpe. Tá bom, presidente. Mas com a palavra, vossa excelência, com certeza toda. Eu quero vistas em mesa. Vista em mesa, deputada Luciana Caminati. Eu tenho uma deficiência um pouco, a senhora tem que falar um pouquinho mais alto. Continua com a palavra, deputado Bruno, deputado Sargento Lima. Aparecer pelo projeto de lei 0454.5-2019, que autoriza o uso de imóvel ao município de Concórdia, de autoria do Governo do Estado. Vou direto ao voto da análise aos autos desse órgão fracionário, que há de se observar a Prefeitura, no inciso 2º do 1873, combinado com o 2º do 144, o regimento dessa Casa, que impõe o aumento ou diminuição de receita. Nesse sentido, verifico que a proposição não importa em diminuição, aumento de receita ou despesa pública, não afetando, por consequente, as peças orçamentárias vigentes. Ante o exposto, não havendo óbvio, se de ordem financeira ou orçamentária, manifesta no âmbito dessa Comissão de Tributação, pela admissibilidade e aprovação do projeto de lei. Trata-se de concessão ali ao município de Concórdia e de Terreno. O meu voto é pela aprovação, senhor presidente. É pela aprovação, parecer e voto, do deputado Sargento Lima, ao PL 0454.5-2019, de autoria do Governo do Estado, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, concópio, permanece como se encontra, aprovado. E a devolução do PL 0029.9-2019, sem manifestação. Senhor deputado. Deputado Sargento Lima, faz a devolução do projeto de lei complementar 0029.9-2019, da Autoridade da Defensoria Pública, no âmbito interno desta comissão. No âmbito interno desta comissão, relatei o projeto de lei, solicitando a aprovação com as emendas modificativas de folhas 30 e 31. No entanto, houve solicitação de vistas ao deputado Márcio Machado e também deputado Sargento Lima, deputado José Milton Schaefer. No entanto, o deputado Márcio Machado havia apresentado uma emenda substitutiva global, mas que, no dia de hoje, ele, junto com o deputado Sargento Lima, requer a retirada da emenda substitutiva global, ou seja, pede o encerramento da emenda substitutiva global da sua tramitação. Então, também, o deputado Márcio Machado faz a devolução de vistas também. Como se manifesta, deputado José Milton Schaefer, até porque ficou acordado para a votação do dia de hoje. Presidente, eu estive estudando o projeto, e aqui nós precisamos de instrução para poder dar o nosso voto vista. Por isso, aqui, eu tenho um requerimento de diligência ao projeto de lei nº 029, de 2019. E apresento aqui para os senhores deputados que trata-se do projeto de lei nº 029, baseado no regimento interno, na exposição de motivos, que, deste projeto, nas folhas de 9 a 20, a Defensoria Pública Geral informa uma estimativa de repercussão de despesa anual na ordem de R$ 988.486,71, conforme demonstrado na tabela 1, na folha 16, para as quais haveria disponibilidade de recursos orçamentários. E arremata, em verdade, não haverá impacto efetivo no orçamento. Eis que tal despesa será suportada e compensada pela redução permanente da despesa com a verba indenizatória prevista na Lei nº 16.737, de 2015. Haja visto que a sua nova regulamentação, publicada neste mês, gera redução permanente de despesas no valor anual de R$ 2.167.958,54. É aquela indenização por utilização de veículo próprio. Vamos reduzir lá um pouco, porque, na verdade, ainda ficou R$ 3.000 mensais, e, baseado na diferença dos outros R$ 3.000, seria utilizado. De fato, esta ótica, cotejando a referida redução na verba de indenização por utilização de veículo próprio, com a estimativa de incremento de despesa, haveria ainda uma sobra orçamentária de R$ 1.177.471,83, conforme demonstrado na tabela 2, das folhas 16 a 17. Outra informação constante da exposição de motivos é que deve ser deduzida de tal repercussão o valor estimado a ser recolhido com o imposto de renda de R$ 93.149,13, o qual se reverterá aos cofres públicos estaduais, valor demonstrado na tabela 6, folhas 19, de caráter aparentemente mensal. Da conjugação desses dados extraídos, da exposição de motivos, avalio indispensável a conclusão da análise dos aspectos orçamentários e financeiros da proposição constante dos campos temáticos afeto a esta comissão. Estou me atendo apenas à questão da comissão de finanças e tributação. O diligenciamento da matéria à defessoria para que responda objetivamente os seguintes questionamentos. 1. O valor total de acréscimo da retenção do imposto de renda demonstrado na tabela 6 é de caráter mensal? O quantitativo de gratificações demonstrado na tabela 1 é de caráter mensal? Quantos cargos de defensores públicos estão atualmente providos? Isso tudo porque na tabela 6 demonstrada existe uma informação que no item 2 na tabela 1 existe uma informação que não está fechando porque as gratificações com o percentual de 6% na quantidade de 11 teria um gasto anual de 135 mil multiplicaria por 13 e assim vai indo a 10, 8 uma gratificação de 15 também tudo multiplicando por 13 dá o total do gasto anual mas quando fala da gratificação de 15% e bota a quantidade de 120 que dá um total mensal de 284 mil aqui no gasto anual permanece esse valor de 284 mil e que me parece haver um erro nesse sentido porque se isso for desta fórmula não tem a previsão orçamentária não bate vai faltar recursos para isso então por isso que eu estou pedindo informações tendo em vista que nós aqui da comissão de finanças temos que ter é nossa obrigação ter essas observações e eu creio que tão logo tenhamos essa resposta eu apresento daí definitivamente o meu voto visto então faço ao exposto recorro aí ao artigo 14 o inciso 14 do artigo 71 do regimento interno para requerer que após ouvir dos membros desse colegiado aprove-se a presença de diligência a deficiaria pública do estado de santa catarina por meio da casa civil para que sejam apresentadas respostas aos questionamentos acima senhores deputados tramita nesta casa o projeto de lei complementar o 0029.9 barra 2019 da autoria da defensoria pública que altera dispositivos da lei complementar 575 de 2 de agosto de 2012 tramitou na comissão de construção de justiça e lá após ser examinada a sua constitucionalidade juridicidade e legalidade veio para essa comissão onde avoquei o presente do projeto e relatei no sentido de aprovação e lá e lá na comissão de construção de justiça na comissão de construção de justiça na comissão de construção de justiça o relator da matéria foi o eminente deputado Milton Hobbes e sua excelência ao emitir o seu relatório e voto preliminar ele fez pela admissibilidade com as emendas modificativas que apresentou na época e restou aprovado o projeto na comissão de construção de justiça como disse vindo para cá avoquei e emitiu o meu parecer e voto pela aprovação da matéria nos termos de como for aprovado na comissão de construção de justiça no entanto houve solicitação de vista dos seus três deputados deputado Márcio Machado apresentou um emenda subsistível global junto com o deputado sargento Lima que no dia de hoje requereu o encerramento da tramitação no âmbito interno neste projeto de lei restando o deputado José Milton Schaefer com um requerimento de solicitação de vista senhor deputado eu tenho que colocar o requerimento do deputado José Milton Schaefer em discussão e votação porque tem precedência neste caso é um requerimento que ele está fazendo não é um voto visto então eu vou colocar em discussão primeiro o requerimento do deputado José Milton Schaefer se for aprovado vai automaticamente para a diligência se for rejeitado entra na fase de discussão e votação o relatório do relator então regimentalmente eu vou colocar o requerimento do deputado José Milton Schaefer em discussão em discussão o requerimento do deputado José Milton Schaefer que apela pelo diligenciamento deputado Luciano Carminati presidente deputados e todos que acompanham esta reunião da comissão de finanças eu quero primeiro resgatar o histórico nós tínhamos combinado que faríamos a votação da matéria hoje inclusive foi essa deliberação de que esses projetos essas matérias seriam hoje votadas para que a gente pudesse levar ao plenário esse é um ponto segundo ponto que eu quero trazer aqui é que esse projeto ele não é de um deputado ele não é da defensoria sem que a defensoria discutisse com o governo inclusive houve reuniões ao que me consta onde o próprio governo deu o aval para a defensoria tendo em vista o orçamento da defensoria pública nós não estamos extrapolando o orçamento da defensoria pública estamos dentro do orçamento da defensoria é como se eu dissesse bom eu quero discutir dentro dos 25 da educação se cabe a educação aplicar determinado percentual na contratação de professores ou não é mais ou menos eu quero fazer essa analogia aqui segundo lugar é que nós temos um trabalho hoje na defensoria pública de santa catarina um trabalho extremamente reconhecido e se nós olharmos hoje onde a defensoria pública está presente em santa catarina nesses núcleos que são 24 núcleos atuando nós já tivemos muitas trocas de defensores que se demitiram para ir atuar em outros estados tendo em vista que a remuneração em santa catarina é uma das mais baixas então eu quero chamar atenção aqui só nos últimos 12 meses foram sete defensores que se exoneraram e a proposta dos 15% de gratificação é porque a defensoria tem consciência de que não haverá chamamento para suprir todas as vagas de quem se exonera e por outro lado além de cumprir o seu trabalho no município nos 24 núcleos ela está sendo chamada para cumprir vários mutirões e suprir demandas em outros municípios então eu quero dizer para os deputados que é mais barato você atribuir os 15% que além do trabalho feito você estende a sua atuação você não chama outro no lugar bom aí alguém poderia dizer sim mas deputada como que se comprova que não será dentro do trabalho já executado está muito claro no projeto que prevê um plano de trabalho com metas comprovadamente então além do trabalho que tem quantos atendimentos mutirões audiências conciliações além do que está se fazendo esse defensor terá que comprovar para ter acesso e isso é controle da defensoria a segunda questão é que me parece que está querendo se atingir um alvo e vai se atingir outro porque o defensor público embora está se discutindo aqui a remuneração dele os deputados que forem visitar a defensoria pública vocês vão se deparar com filas imensas que nunca terminam de pessoas extremamente pobres até três salários mínimos nós vamos atingir essas pessoas que terão muitas vezes o seu direito negado e eu quero chamar atenção aqui de algumas ações da defensoria pública só num município núcleo da defensoria pública ao atuar na regularização fundiária de 80 famílias garantiu que além da regularização fundiária com acesso a água energia tudo mais tivesse também um arquiteto para pensar a urbanização isso é obra da defensoria pública quando as famílias não tem recursos para ter um advogado numa ação de família aonde é que as mães as mães que sofrem violência doméstica que tem uma pensão alimentícia negada batem na porta batem na porta da defensoria pública e quero dizer mais o trabalho que a defensoria pública faz nessa população mais pobre se vossas excelências fizerem um comparativo entre o que a defensoria da ativa pagava cobrava que se transforma em precatórios e hoje o custo de cada núcleo da defensoria para o estado é muito mais barato ter a defensoria porque além de atuar nas ações representando as populações vulneráveis ela também atua para evitar o processo judicial qual é o custo disso qual é o custo como é que se mede isso como é que se mede quando um defensor público atua o estado ou empresas ou faz como fez em alguns municípios ações no campo da garantia do medicamento para doenças raras como que a gente mede isso a gente está medindo aqui um custo de um defensor e como que que régua a gente pega para fazer a medida de um custo social que põe em risco a vida de milhões de catarinenses no seu direito à saúde negado a pensão alimentícia negada no seu direito à moradia digna no seu direito em creche muitas ações dos núcleos Joinville inclusive eu estava analisando muitas ações dos núcleos é para garantir para aquelas crianças pobres de 0 a 3 ou de 4 a 6 em situação de vulnerabilidade social garantir o direito à creche qual é o cálculo financeiro que a gente faz disso quanto custa isso então eu quero dizer que o estado através da defensoria pública tem uma missão fundamental e a gente não pode entrar numa lógica hoje de apenas comparar qual é o gasto está na constituição defensoria pública é um instrumento legal Santa Catarina se negou a ter defensoria pública teve uma ação o STF determinou e obrigou que Santa Catarina tivesse e nós estamos com 24 núcleos e tem uma lei federal que diz que até 2022 nós temos que ter em todas as comarcas então o que a defensoria fez aqui desesperadamente criou um mecanismo de garantir 15% por quê? porque sabe que não vai atingir todas as comarcas então vai fazer todo um trabalho para que os que estão concursados hoje possam atuar de forma ampliada eu quero aqui pedir a compreensão dos deputados eu não tiro mérito de ninguém aqui sei da seriedade mas é muito grave e a decisão do TSE de ontem à noite olha pessoal aí sim é que nós não vamos ter nem 24 núcleos com defensores atuando porque caiu a história também do auxílio combustível eu pergunto se algum deputado aqui roda os municípios com o seu carro colocando gasolina e depressão não, mas tu só fica em Floripa a tua base é aqui deputado então deputado Bruno eu se o senhor fizer a agenda que nós fizemos e podemos calcular se dá 10 mil quilômetros de combustível por mês como a gente faz e eu também tenho meu carro aqui placa de Chapecó pode olhar Chapecó se eu morasse aqui seria isso eu quero dizer que os defensores eles eles precisam precisam ter esse reconhecimento e eu quero aqui defender a gente está olhando para o defensor e nós vamos atingir a população pobre até 3 salários mínimos que não terá essa ampliação do atendimento obrigado senhores deputados antes de dar continuidade à discussão desse requerimento a deputada Luciana Caminato suscitou uma questão de ordem que é o acordo firmado para a votação no dia de hoje então nós temos que verificar se o acordo está mantido fica desconsiderado o requerimento de diligência se o acordo estiver mantido vai direto à discussão do relator do relator é uma questão de ordem suscitada pela deputada Luciana Caminato eu pergunto aos senhores deputados está mantido o acordo se está mantido o acordo nós vamos para a votação eu queria o que ficou acordado é a deliberação do projeto não temos segurança se isso aqui tiver um erro é grande deputado José Milton a questão de ordem é pertinente porque ficou acordado discussão e votação pode olhar a filmagem da reunião no meu entendimento eu sigo o deputado José Milton também vou ouvir a manifestação dos senhores deputados o requerimento é para ser votado nós vamos estar votando suscitou uma questão de ordem não é uma pela ordem é questão de ordem mantém-se o acordo ou não mantém-se o acordo eu vou eu vou pedir a manifestação dos senhores deputados se mantiver o acordo vai para a votação do relatório vamos lá deputado Márcio Machado como se manifesta o requerimento é votação primeiro eu vou resolver a questão de ordem deputado José Milton é a questão de ordem é a questão de ordem o que eu estou pedindo é a votação nós vamos votar agora se o requerimento for derrotado vamos votar o projeto ponto deputado José Milton eu vou fazer eu vou resolver a questão de ordem levantada pela deputada Luciane Caminati ela pede o cumprimento do acordo se o senhor deputado por maioria mantiver o acordo nós vamos para votar o relatório se não mantiver nós vamos para o requerimento deputado Márcio Machado com a palavra bom dia presidente quero aqui cumprimentar deputados deputados quem se faz presente o levantamento do deputado José Milton Schaefer é de grande pertinência uma vez que pode extrapolar mais de 3 milhões e 400 nós não estamos aqui deliberando a questão da qualidade do trabalho da defensoria que é bem paga para isso saiu de 7 mil para 22 mil mais auxílio do Vale Combustível que foi derrubado agora por isso dessa desse projeto para suprir os 15% para poder é um projeto que nós não temos condições presidente de votar ele nós fizemos um acordo mas entre o ponto A e o ponto B nós tivemos vários buracos que tem que ser analisado para que tenha garantia jurídica e nesse caso dessa comissão a garantia financeira porque nós estamos falando se for o caso aqui de aproximadamente mais de 4 milhões de reais como se manifesta vossa excelência no que diz respeito eu pela votação do requerimento do deputado José Milton Schaefer como se manifesta o deputado Sargento Lima lógico que não é o mérito mais uma vez explicando ninguém que está de alguma forma querendo entrar no que a comissão no que a defensoria pública faz ou deixa de fazer a qualidade dela a gente sabe que é público notório com excelentes serviços estão fazendo estamos aqui falando da questão de finanças o eminente deputado José Milton Schaefer trouxe algo à luz mais um questionamento a ser feito a gente não deve votar sem que vai exaurir todas as fontes de estudo que nós temos à nossa disposição e a diligência é uma dessas fontes para isso que ela existe acompanha ali o deputado José Milton Schaefer no pedido dele deputado Bruno Souza da mesma forma acompanha o deputado José Milton até mesmo porque o que ele está pedindo é justamente uma votação ou seja não há descumprimento de acordo algum que bom que os deputados estão se manifestando com a questão de ordem da deputada eu não posso deputado é ser omisso quanto a questão de ordem assustada pela deputada Luciana o presidente está corretíssimo mas digo na minha opinião nós temos que votar eu votarei com o deputado José Milton parabenizo pela iniciativa e temos que votar esse requerimento claro é prudência nunca fez mal a ninguém nós temos aqui os servidores da cultura que pedem tem um pleito e a justificativa para não terem esse pleito atendido justamente a falta de recursos aí a gente está do outro lado votando aqui com uma talvez com falta de subsídios o suficiente o aumento de despesas de um outro lado então a gente tem que ser muito prudente com o orçamento público eu parabenizo o deputado pela questão como se manifesta obrigado como se manifesta o deputado Fernando então senhor presidente bom dia a todos primeiro momento acho que existiu um acordo concordo com todos mas também consigo entender a questão de esgotar os estudos do processo todos tem a prerrogativa o deputado tem a sua prerrogativa ninguém vai quebrar a prerrogativa de um parlamentar entendo essa diligência como um retrabalho porque o projeto veio do governo agora nós vamos perguntar para o governo se o projeto do governo está certo só que eu não posso tirar também a prerrogativa de esgotar os estudos então voto voto não acompanho aí o processo do deputado José o senhor nós estamos primeiro resolvendo a questão de ordem a questão de ordem da questão de acordo ou não acordo entendo que o parlamentar tem a prerrogativa de fazer a sua solicitação independente de ter combinado ou não deputado Jair Comper bom dia senhor presidente e seus deputados da mesma forma acho entendo que acordo é acordo a gente tem que cumprir acordo mas eu também entendo a colocação de vossa excelência deputado José Milton que eu acho que entendo que a gente tem que estudar melhor entendeu então eu voto também com com o deputado José Milton deputado Milton obras senhor presidente e senhores deputados eu discutei a questão de ordem depois eu vou voltar a dar a palavra a vossa excelência eu só assim a gente fez acordo para votar a diligência ela pode ser pertinente para mim para mim não porque eu estudei o projeto essa questão dos 15% deputado Márcio é uma vez só por ano para cobertura de férias só quando vai cobrir férias que é a gratificação maior de 15% porque nós não temos defensores públicos o suficiente então é uma vez por ano aqueles 280 não é 2 milhões e tanto por ano então eu sou aqui tratado como um deputado de oposição mas eu quero dizer que eu tenho que confiar no governo veio um projeto do governo para cá esse projeto não é ruim para a sociedade e para o cidadão e pelas explicações do projeto e se compararmos o orçamento com a redução do auxílio combustível hoje vai ter ainda sobra de recursos na defensoria essa é a realidade então se for aprovado a diligência eu sugiro deputado Marcos como nós temos compromisso de votar que essa diligência seja feita e respondida até a segunda-feira para que a gente possa votar na sessão seguinte extraordinária e ordinária e encerrar esse processo esse ano nós não podemos deixar passar esse ano porque daí seria irresponsabilidade nossa de um projeto que veio do governo essa é a minha posição senhor deputado resolvida a questão de ordem vamos continuar a discussão do requerimento de diligência do deputado José Milton Schaefer continua em discussão deputado Bruno quer usar a palavra para discutir o requerimento quero só fazer uma sugestão acredito que a própria votação da questão de ordem já serviu de demonstração não necessariamente talvez a gente possa simplificar não necessariamente a deputada Luciana tem uma posição diferente tudo bem eu também queria facilitar só então não havendo mais quem queira discutir o requerimento de dirigência deputado José Milton Schaefer por gentileza eu só quero colocar as colocações da eminente deputada Luciana que é a nossa companheira de caminhada na verdade vamos deixar bem claro nós todos aqui somos a favor da defensoria pública o que nós temos a nossa responsabilidade aqui é com relação ao recurso público a maneira de ser aplicado dentro da legislação para que não aconteça o que aconteceu com o auxílio combustível que agora foi declarado que não é legal então a nossa responsabilidade não estamos tratando aqui eu votei eu votei o projeto que criou a defensoria pública de Santa Catarina e ainda tenho requerimentos e tenho preocupações que nós temos que ampliar cada vez mais e eu não vejo o esforço para ampliação dela o que a gente está vendo é crescer a única categoria que teve aumento real esse ano em Santa Catarina foi na categoria dos defensores um projeto que eu também que foi discutido já aqui na Assembleia Legislativa então na verdade o papel da defensoria é crucial é fundamental para defender as pessoas hipossuficientes não se questiona isso é importante mas nós temos que cumprir a legislação e ter cuidado com as questões financeiras até porque quando se criou o cargo de defensor e na lei que criou ele fala em subsídio e subsídio diz que não pode estar agregado outros penduricalhos na folha está lá no estado Zé Bilton vamos fazer discussão do projeto depois então só queria consubstanciar mas assim os argumentos com relação ao requerimento não tem nada a ver com a questão da importância da defensoria para que tenhamos acesso à justiça universalizado em Santa Catarina eu apoio a defensoria agora tenho como deputado aqui a obrigação em nome da sociedade catarinense de estudar a fundo os projetos e ter as informações corretas senhor deputado não havendo mais quem queira discutir o requerimento de diligência do deputado José Bilton chefe coloco em votação senhor deputado com o qual permaneça como se encontra os contratos se manifestem aprovado e que a assessoria atenda a solicitação do deputado do deputado Milton para que no dia de hoje possa seguir o diligenciamento ao seu destino deputada Luciana Caminati você disse com a palavra presidente só tem o PL 123 que é voto vista mas acho que está com vossa excelência sem manifestação senhora a deputada Luciana Caminati havia solicitado vistas do projeto de lei 123.0 barra 2019 de autoria do deputado Laércio Schuster que altera a lei 16.720 de 2015 que consolida as leis que dispõe sobre a denominação de bens públicos no âmbito do Estado Santa Catarina com o fim de incluir hipóteses de vedação de denominação aquelas que especifica o relator da matéria o nome de entendeste a comissão eminente deputado Milton Alves sua excelência emitiu o seu relatório de voto que é pela aprovação da matéria na forma como for aprovada a comissão de conselho de justiça com a emenda supressiva de folhas 27 em discussão não havendo quem quer discutir em votação o senhor deputado concorre como se encontra aprovado presidente eu só vou fazer a devolução que eu fiz a solicitação do vista em mesa do PL 198 de 2019 sem manifestação a deputada Luciana Caminatti havia solicitado vista em mesa do projeto de lei 0198.8 barra 2019 de autoria do deputado Felipe Estevam que foi relatado pelo deputado Sargento Lima que emitiu seu relatório e voto pela aprovação fazendo a devolução coloco em votação o presidente do projeto de lei não havendo quem queira coloco em votação o senhor deputado concorre permanece como se encontra aprovado deputado José Milton Schaefer por gentileza vossa excelência com a palavra presidente relatar aqui o projeto de lei 451 de 2019 que altera o artigo segundo e terceiro da lei 16.791 de 2015 que autoriza a doação de imóvel no município de Turvo o autor é o governo do estado é apenas esse projeto consta apenas de uma alteração de prazos porque ele já havia sido aprovado e agora precisa apenas alterar os prazos para que possa efetivamente o estado ter condições de transferir esse imóvel para o município de Turvo as despesas correrão por conta do concessionário vedado ao estado arcar qualquer ônus a elas relacionadas e eu não encontrei aqui nenhum óbvio de ordem financeira orçamentária portanto manifesto nesta comissão pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei ora já mencionado e nos termos pela sua aprovação nos termos da competência temática prevista no inciso 12º do mesmo artigo restando a matéria apta a ser encaminhada a comissão de trabalho administração e serviço público pela aprovação o nosso voto senhor deputados parecer e voto ao projeto de lei 0451.2 barra 2019 de autoria do governo do estado que altera os artigos 2º e 3º da lei 16.791 de 2015 que autoriza a doação de Mauro no município de Tuvo o relator da matéria deputado José Milton chefe opta pela aprovação da matéria discussão não vendo o que ele discutiu em votação senhor deputado com o qual permaneça como se encontra aprovado presidente extra pauta agora depois depois qual é a emenda projeto de lei 092 2019 090 e 2 está incluído na pauta extra pauta deputado Bruno Souza vossa excelência com a palavra a excelência tem a solicitação de vista para fazer a devolução hoje exatamente presidente do PLC 0037.9 do tribunal de contas do estado eu peço uma especial atenção dos senhores porque na minha opinião esse projeto é um projeto bem perigoso no que tange a responsabilidade dos nossos orçamentos municipais e estaduais porque esse projeto ele altera a lei 202 de 2000 para instituir um termo de ajustamento de gestão no âmbito do tribunal de contas do estado de santa catarina ou seja é uma forma de abrandar na minha opinião e aliviar a punição aos gestores públicos que de alguma forma são irresponsáveis com o dinheiro dos seus munícipes ou o dinheiro dos catarinenses então eu peço uma especial atenção em relação a isso como eu falei trata-se do projeto de lei complementar e da autoria do tribunal de contas que busca instituir o termo de ajustamento de gestão a proposição objetiva possibilitar a resolução de conflitos através de consensualidade se aprovado o tribunal de contas do estado estará autorizado a firmar acordos bilaterais com gestores que estejam em conflito com a legislação de probidade orçamentária o presente de lei de lei complementar ele cria uma nova oportunidade de gestor público acordar com o tribunal de contas e evitar sanções por inadequações na administração ou seja hoje se um gestor nós temos pouquíssimas punições hoje no âmbito do tribunal de contas do estado gestores que por venturas façam alguma irresponsabilidade dificilmente são penalizados o que é um absurdo porque é o dinheiro do pagador de impostos e infelizmente quase nunca são penalizados eu fui vereador em Florianópolis e a câmara de vereadores de Florianópolis em 2017 pela primeira vez em 20 anos conseguiu fazer a punição para um ex-prefeito que deixou uma conta de quase 300 milhões de reais para ser pago pelo munícipe e não fez as medidas necessárias para sanar a prefeitura eu vi que ali pude presenciar como é difícil punir a irresponsabilidade fiscal dos nossos gestores a criação desse projeto é mais uma forma desses gestores não serem punidos e poder assinar um termo de ajuste de conduta para poder não precisar arcar com as punições previstas em lei hoje se a lei do jeito que está que ela já pune pouco imagine se nós começarmos a abrandar e criar esses termos de ajuste de conduta aí não haverá mais incentivo nenhum para os gestores públicos municipais serem de fato responsáveis porque a gente está abrandando tudo a única forma de punir um gestor público pela sua irresponsabilidade fiscal é no âmbito do tribunal de contas do estado e depois aprovar as contas ou rejeitar nas câmaras municipais agora aprovando isso podemos esquecer na minha opinião pelo menos porque pelo que eu vi pela experiência que tive quando vereador já é difícil hoje imagina agora com o termo de ajuste como se vê o gestor mal intencionado aquele que não se compromete com a eficácia e a moralidade pode se utilizar dos termos de ajustamento de gestão para afastar sua punição barganhar decisões mais favoráveis ao seu patrimônio em detrimento da res pública eu ouvi atentamente aqui a fala da deputada Luciana Carminati ela é muito preocupada com as pautas que ela tem com saúde educação os direitos mas vale dizer que todos esses direitos não existem se não houver responsabilidade na gestão do trato da coisa pública então para mim isso é um tema de suma importância nós temos que estar atento a isso para garantir as convicções até os direitos que nós acreditamos que são que são das crianças dos adultos enfim de quem seja para o controle das finanças públicas é essencial que haja um sistema punitivo funcional para que o gestor irresponsável seja certo de sua responsabilização em virtude do desrespeito com o dinheiro do pagador de impostos a criação dos termos de ajustamento de gestão no âmbito estadual possibilitará ao gestor mal intencionado postergar a retificação de suas posturas agravando ainda mais a má gestão dos recursos públicos Barroso Filho em 2014 na página 413 defende que é inadmissível a assinatura de termos de ajustamento de conduta seja mero mecanismo substituto de pena que é o que acaba acontecendo ao invés da pena vai ter o termo de ajustamento essa casa não deve admitir que seja incluído no ordenamento jurídico estadual possibilidade de valorização da má gestão por tal razão com fundamento no artigo 73 inciso sexto e nono voto pela rejeição do projeto de lei complementar 37.9 2017 no âmbito dessa comissão de finanças e tributação novamente senhores nós não podemos premiar a má gestão a irresponsabilidade com o dinheiro do pagador de impostos nós estamos observando por exemplo a crise na saúde no município do Rio de Janeiro e imagina-se uma crise dessa que ao que tudo indica hoje é causada por má gestão no final vai para um tribunal e é feito um ajustamento de conduta qual é o incentivo que o gestor irresponsável vai ter para ser responsáveis com o dinheiro que ele recolhe que ele confisca dos pagadores de impostos por isso eu sou totalmente contra esse termo de gestão e acredito que essa comissão no âmbito que é uma comissão de finanças deveria também ter essa mesma preocupação e votar pela rejeição do projeto senhores deputados o deputado Bruno Souza apresenta um voto vista que é pela rejeição do PLC 0037.9 barra 2017 no entanto a precedência e vou colocar em discussão o relatório e voto do relator que é pela aprovação da matéria em discussão então o relatório e voto do deputado Marcos Veira que é pela aprovação da matéria deputado Milton Tom Alves pediu a palavra para o primeiro deputado sem depois vossa excelência senhor presidente senhores deputados senhora deputada eu fico preocupado quando eu vejo certos depoimentos como se gestor público é criminoso é bandido é ladrão a discussão a discussão desse termo de ajustamento de gestão é uma coisa que passa entre FECAM e o Tribunal de Contas há muito tempo porque os órgãos de controle foram criados e ao invés de eles assessorarem a boa gestão eles acabam fugindo da assessoria e entrando para o caminho punitivo uma certa vez eu conversei com uma promotora de justiça porque um prefeito de uma cidade pequena e nós temos no nosso estado deputado Bruno muitas cidades pequenininhas que o eleito lá normalmente é o cidadão popular conhecido com boas intenções não necessariamente é um gestor preparado e da forma como funcionam hoje os órgãos de controle esses gestores não preparados eles por mais honestos que sejam deputado Fernando muitas vezes são injustamente injustamente condenados por atos de improbidade talvez por erro formal de um processo administrativo isso é o que mais acontece na gestão pública e eu fui discutir com esse promotor com essa promotora porque ela disse textualmente para o prefeito eu não estou aqui para lhe ajudar eu estou aqui para lhe punir se o senhor fizer coisa errada que justiça é essa? e essa negociação da FECAM com o Tribunal de Contas é porque hoje com as informações online que o Tribunal recebe o Tribunal possa contribuir com a gestão pública para que todo mundo faça o certo não façam coisas erradas por desconhecimento não é para abrandar a pena de corrupto deputado Fabiano se nós olharmos por esse lado nós estamos perdidos porque pessoas de bem não vão mais querer fazer parte da política não vão mais eu fui eu fui prefeito durante oito anos saí de lá sem um processo sem absolutamente nada e depois que eu saí depois que eu saí foram lá por questão de perseguição tentar achar erros formais de processo de oito anos de minha administração eu estou até hoje respondendo para provar que eu sou honesto então isso que está aqui apresentado hoje pelo Tribunal de Contas nós devemos votar e aprovar porque isso é para ajudar a gestão pública das nossas pequenas cidades e dos gestores que às vezes se colocam à disposição para ajudar e contribuir à cidade ou o povo o coloca mas ele não tem o preparo suficiente para isso então deputado Marcos Vieira eu voto com o seu relatório de cabeça erguida porque isso é uma coisa muito boa para Santa Catarina e só quem é gestor público sabe dizer isso deputado Luciano Carminati primeiro que eu ouvi atentamente a manifestação do deputado Bruno e que citou meu nome eu gostaria que Vossa Excelência se redimisse da sua fala porque Vossa Excelência disse textualmente a deputada Luciane que tem pautas em defesa da saúde educação e etc também precisa entender que nós precisamos zelar pelo dinheiro público Vossa Excelência está dizendo que eu tenho uma conduta que não zela pelo recurso público falou sim vamos chamar o VAR aí para ver quero dizer que eu estou aqui no meu nono ano eu não tenho nenhum processo na minha vida deputado Bruno mas eu tenho processos de conquistas de recursos públicos uma ação no Ministério Público que determinou que o governo do estado de Santa Catarina colocasse na educação 423 milhões a mais por ano a partir deste ano então eu quero dizer que eu não autorizo ninguém a questionar o zelo que eu tenho pelo recurso público porque a minha conduta diz respeito a isso e nessa sua manifestação Vossa Excelência nós tratamos antes da defensoria e tem muita preocupação com os recursos públicos foi feito um comparativo se outros tribunais de outros estados tem esse termo de ajuste de ajustamento de gestão ou não tem esse comparativo é para eu entrar no debate deputado Luciano eu estou questionando eu estou questionando o parecer do deputado Bruno não é discussão agora? não o parecer do deputado Bruno não está em discussão deputado Luciano Carminati porque o dele é voto vista pela rejeição o que está em discussão eu estou discutindo o voto vista dele só pode ser discutido o voto vista se o relatório do relator for rejeitado ah ok ok senhor deputado eu quero discutir eu quero discutir eu quero discutir também sua excelência já leu o seu relatório já discutiu deputado Bruno eu fui citado também eu quero discutir ler o relatório deputado Bruno deputado Bruno nós não vamos entrar nessa pergunta eu até quero responder as questões deputado Bruno eu até quero responder as questões vou dar continuidade a reunião muito bom senhor deputado não havendo mais quem queira discutir o relatório e voto do deputado Marcos Vera que é pela aprovação do PLC 00 037.9 barra 2017 coloco em votação o senhor deputado concorre permaneça como se encontra aprovado com o voto contrário do deputado sargento Lima e do deputado Bruno Sousa deputado Jerry Comper vou acelerar com a palavra tenho dois projetos para relatar primeiro é o projeto número 0437.4 barra 2019 autoriza a doação de imóvel do município de Guarajá do Sul autor governador do estado vamos direto ao voto segundo disposição de motivos e documentos acostados nos autos a doação se deve a regularização de ocupação já efetivada pelo município de Guarajá do Sul onde funcionam atividades voltadas a fisioterapia psicologia nutricionismo e vigilância sanitária da prefeitura municipal a doação do imóvel não importará em aumento de despesa pública ou diminuição de receita do estado do exposto do âmbito desta comissão voto pela aprovação do projeto de lei número 0437.4 barra 2019 devendo seguir seus trâmites regimentais desta casa senhor deputados relatório voto ao projeto de lei 0437.4 barra 2019 que autoriza a doação de Mauro do município do Guarajá do Sul o relator da matéria deputado gerre compras sua excelência opta pela aprovação da matéria em discussão não havendo o que quer discutir de votação senhor deputado concópio permanece como se encontra aprovado projeto de lei complementar número 0031.3 barra 2019 institui o programa estadual de transporte escolar para os alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e estabelece outras providências autor governador do estado vamos direto ao voto senhor presidente cabe analisar nessa comissão assuntos relativos aos aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições que importem aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública quanto a sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual a lei de diretrizes orçamentárias e orçamento anual conforme prescreve o inciso segundo artigo 73 do regimento interno desta casa legislativa segundo disposição de motivos e documentos acostados nos autos o programa ora instituído visa garantir o cumprimento do disposto do inciso sétimo do artigo 10 da lei federal 9.394 de 20 de dezembro de 1996 a matéria proposta se assemelha àquela atualmente vigente e previsto na lei complementar 381 de 2007 porém com alguns ajustes que a secretaria do estado da educação entendeu pertinente sendo que os recursos utilizados para o atendimento do programa já estão devidamente consignados no orçamento vindouro tratando-se portanto de continuidade de programa obrigatório oferecido pelo estado conforme manifestação de folha 11 da diretoria do tesouro estadual da secretaria de estado da fazenda razão pela qual a matéria não importará em aumento da despesa pública ou diminuição de receita do estado uma vez que haja já prevista do exposto no âmbito desta comissão voto pela aprovação do projeto de lei complementar número 0031.3 barra 2019 devendo seguir seus trâmites regimentais desta casa senhor deputados projeto de lei complementar 0031.3 barra 2019 que institui o programa estadual de transporte escolar para os alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino estabelece outras providências o autor da matéria é o governo do estado e o deputado jerry compre relatou nesta comissão emite o relatório de voto que é pela aprovação da matéria em discussão deputada Luciana só tirar uma dúvida teve alguma discussão em relação ao distanciamento para contar o transporte a quilometragem o deputado 3 quilômetros sim entre a educação a fecã e os secretários municipais da educação sim porque a fecã tinha uma uma prerrogativa de modificar o limite mínimo desse sim está contemplado então sim ok deputado José Lilton Schaefer presidente olha é uma notícia muito boa merecedora de elogios a secretaria da educação e ao governo do estado que amplia significativamente os recursos 50% dos valores dos recursos para os municípios com índice de desenvolvimento humano inferior a 90% do IDH médio de Santa Catarina acho que tem um critério técnico e numa área que realmente precisa a gente está falando ah tá tudo bem mas olha vamos ajudar as crianças a irem para a escola com segurança melhorar a qualidade do transporte escolar acho que esse é um dinheiro público bem empregado bem empregado e então eu quero aqui apenas me cumprimentar deputado Gerri pelo relatório mas cumprimentar o governo e a secretaria da educação pela iniciativa acho que esta é uma prioridade e a tempo essa parceria no transporte escolar que as prefeituras fazem com o estado ela que é grande responsável também pelo redução do número de evasão escolar e tudo mais já passei pela prefeitura a FECAM se manifestou favoravelmente a esse projeto e ele traz consigo um critério técnico mas também um alcance social importante porque os municípios vinham e vêm ainda arcando com a maioria do ônus desse transporte escolar agora o estado começa a recuperar isso principalmente pelos municípios que tem o índice de desenvolvimento humano mais baixo então um projeto meritório eu acho que o caminho passa por aí da adequação e da aplicação do recurso público senhores deputados deputado só passar uma informação aqui me pergunta eu estava lembrando que 2017 deputados em milton nós fizemos pela comissão de educação uma audiência pública aqui nesta casa tivemos a presença da FECAM de secretários de educação e também da sede discutindo o tema do transporte escolar e a FECAM criou um grupo de trabalho então de fato é bem positivo porque vem ao contento das necessidades dos municípios na medida em que aos prefeitos nunca restou muita alternativa ou você pega isso que está sendo oferecido ou não tem então eu lembro de alguns prefeitos que tentaram inclusive negociar o valor maior porque hoje os prefeitos pagam dois terços do transporte escolar para os alunos da rede estadual que o estado recebe Fundeb aluno ano então o estado recebe por aluno e o município é que paga a conta de dois terços desse transporte e nós então fizemos aquela audiência foi criado um grupo de trabalho que passa que já estava mas que a partir daquelas contribuições discutiram as formas de primeiro ter uma legislação que também protegesse o gestor público municipal mas segundo que pudesse fazer justiça com o dinheiro público na medida em que quem mais uma vez pagava a conta era o município e o estado ficava com a receita então eu quero referendar vai passar na comissão de educação nós vamos fazer as devidas análises no âmbito da educação com os secretários da educação para verificar se ficou alguma pendência nesse sentido obrigado deputado Milton só muito rapidamente também como é bom quando as partes sentam conversam e ajustam eu inclusive havia feito uma indicação ao governador Carlos Moisés que aprovamos aqui no plenário da casa nesse sentido porque é uma injustiça que se praticava e temos a notícia que o estado tem um fundebre positivo que tem dinheiro para poder fazer as manutenções poder ajudar no transporte escolar e essa é uma boa ação que vem em boa hora então parabenizar a iniciativa do governo e todo esse acordo feito com a FECAM não havendo mais quem queira discutir coloco em votação o relatório de voto deputado Jair Com que é pela aprovação do projeto de lei 0031.3 barra 2019 em votação senhor deputado com o qual permaneça como se encontra aprovado senhor deputado passo então ao relatório e voto dos seguintes projetos parecer ao projeto de lei 0187.5 barra 2019 em que autou o eminente deputado Lécio Schuster e que altera a lei 15.617 de 2011 que dispõe que todos os atos oficiais dos poderes executivos e legislativos judiciados do Ministério Público do Tribunal de Contas e dos órgãos que especifica que impliquem na realização de despesas públicas deverão ser publicadas no Diário Oficial do Estado com o fim de incluir a publicação de ingressos transferências e receitas públicas no âmbito do poder executivo é um projeto de lei extremamente importante de autoria do deputado Lécio Schuster que dá muito mais transparência porque hoje os portais de transparência eles tratam mais das despesas e não tratam das receitas então é muito importante tramitou na Comissão de Constituição e Justiça e lá o relator foi o deputado Milton Lopes que apresentou a emenda de substitutiva global e no âmbito interno desta comissão eu emito o relatório e voto que é pela aprovação da matéria em discussão não havendo quem que discutir em votação o senhor deputado concorre permanece como se encontra aprovado também para ser voto ao projeto de lei de número 0438.5 de 2019 de autoria do governo do estado que autoriza a doação de imóvel no município de Paial o intuito é proporcionar na comunidade de linha pavão a construção de um centro esportivo de multiuso para que a prefeitura possa construir lá já tem recursos projetos e recursos garantidos então precisa realmente a aprovação dessa doação ao município e o meu voto senhores deputados é pela aprovação em discussão na venda que aqueles que tirem votação senhores deputados que concorre permanece como se encontra aprovado quero aqui fazer o registro na presença do deputado Nilson Berlanda seja bem-vindo a esta comissão senhores deputados nós temos ainda dois projetos de questão que estão com visto com vossa excelência temos também o deputado José Milton Schaefer então se vossa excelência depois nós vamos para a fase final temos eu vou primeiro deputado José Milton tem o projeto de lei 0215.3 barra 2019 de autoria da deputada Paulinha que veda a cobrança de taxas de religação de energia elétrica e água o relator da matéria no âmbito interno desta comissão é o eminente deputado Jerry Comper e sua excelência emitiu o seu relatório voto não esse é voto vista vossa excelência pede para devolver para a comissão de conselho de justiça realmente isso é verdade não é não é um projeto que tramita exclusivamente na comissão de economia e comissão de finanças vota para a CCJ deputado Bruno os projetos de lei que são dados vistas aos seus deputados os seus deputados eles tem que tempestivamente regimentalmente fazer a devolução quando eles não pautam este presidente tem a obrigação de trazer a pauta a devolução desses projetos e esse é um caso por exemplo que nós estamos desde outubro com vistas a deputada Luciana Caminato e a deputada Sargento Lima então eu quero ver como é que se manifesta a vossa excelência deputada Luciana faz a devolução porque o voto do deputado Jerry Comper é para ir para a comissão de conselho de justiça o que eu acho pertinente sim presidente é sem manifestação deputado Sargento Lima se manifesta a vossa excelência vai para a comissão obrigatoriamente então sem manifestação senhor deputado não há mais quem queira discutir coloco em votação o voto do deputado Jerry Comper que é pela devolução da matéria devolução não para a ida da matéria à comissão de conselho de justiça em votação senhor deputado com a permanência como se encontra aprovado também nós temos vista o deputado Bruno Sou deputado José Milton o projeto de lei 008.2.8 barra 2019 de autor do deputado Fabiano da Luz que altera a lei 17.378 de 20 de dezembro de 2017 que acresceu os parágrafos para o terceiro ao artigo 11 da lei 7.543 de 88 que instituiu o imposto sobre propriedade de veículos automotores IPVA no âmbito interno desta comissão o relator da matéria é o deputado Milton Ovos e sua excelência optou pela aprovação com a emenda da substitva global apresentada pelo senhor deputado e entende ele que o projeto de lei é compatível com o PPA e a LDO e não vê a óbice na sua tramitação então portanto o projeto de lei é pela aprovação no entanto a vista como se manifesta o deputado José Milton Schaefer presidente eu devolvo sem manifestação e vou votar com o relator deputado Milton Ovos como se manifesta o deputado Bruno Souza presidente essas vistas foram pedidas na semana passada se eu não me engano existe foi dia 4 existe possibilidade de lação desse prazo nós temos mais uma reunião para fazer então compromisso é votar na próxima reunião tinha um trago voto então fica compromissado de votar na próxima reunião lembrando que é votar o projeto presidente votar o projeto o projeto o projeto o projeto deputado José Milton Vassilês com a palavra gostaria de relatar até porque é um projeto complementar o projeto de lei número 092 de 2019 que altera a lei 12.125 de 2002 que concede passagem intermunicipal gratuita a crianças portadoras de câncer para estender o benefício aos adultos com câncer o autor é o deputado João Amin e o nesta comissão é um projeto bastante simples que apenas acrescenta e só lembrando que o artigo 196 da Constituição da República prevê o seguinte a saúde é direito de todos e dever do Estado garantindo mediante políticas públicas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações de serviço para sua promoção proteção e recuperação então analisando o projeto ele já existe hoje aqui e como ele não tem impacto nas finanças públicas ele apenas regulamenta o transporte que é de concessão a própria Secretaria da Fazenda não se manifestou contrário a este projeto de lei e nesse sentido eu verifico que a proposição ela não importa em diminuição ou aumento de receita nem despesa pública não impedindo por conseguinte a regular tramitação da matéria neste Parlamento e o nosso voto é pela admissibilidade do projeto de lei 92 de 2019 tal como definido em despacho inicial nas folhas 2 tal do primeiro secretário e é pela aprovação Senhor deputado projeto de lei de número 0092.0 barra 2019 que altera a lei 12.125 de 2002 que concede passagem intermunicipal gratuita a crianças portadores de câncer para estender o benefício aos adultos com câncer o deputado José Milton Schaefer emite seu relatório e voto que é pela admissibilidade da matéria ou seja aprovação dela é isso deputado em discussão não havendo quem quer discutir em votação senhor deputado concorre como se encontra aprovado senhor deputado não havendo mais matéria normal vamos agora a outros projetos eu sou o relator do projeto de lei de número 0435.2 barra 2019 que altera a lei 17.763 de 2019 que reinstituiu benefícios fiscais relativos ao imposto sobre mercadorias do ICMS e de comunicação estabelece outras providências o autor da matéria é o governo do estado senhor deputado a emenda a emenda diz reinstitui altera a lei 17.763 que reinstitui benefícios vou aqui me permitir fazer uma contextualização desse projeto e de outros na verdade a lei 17.763 ela teve por origem o projeto de lei o 0174 que reinstituiu em seus anexos uma série de benefícios em Santa Catarina tendo em vista que o governo devia cumprir com a sua obrigação conforme data determinada pelo confas foi bem nós fizemos inúmeras gestões junto ao governo a assembleia legislativa todas se envolveu os seus 40 deputados se envolveram em especial no primeiro semestre esta casa virou uma verdadeira romaria e todos os senhores deputados receberam em seus gabinetes representantes dos mais diversos setores da economia de Santa Catarina foram dezenas de setores se num primeiro momento o governo havia fechado as portas mas depois entendeu de que se devesse conversar e aqui eu quero fazer um agradecimento especial ao presidente Júlio Garcia o nosso presidente da casa é que desde o início de toda essa situação ele deu integral apoio e pediu a todos nós deputados que ajudássemos a resolver essa questão em Santa Catarina que era que foi em razão dessa grande mexida que se deu nos benefícios nos incentivos fiscais aqui no nosso estado de Santa Catarina também fazer um agradecimento ao secretário Paulo Eli é que todas as vezes que foi procurado pelos deputados ele atendeu de forma cordial dando as respostas precisas e quando foi para resolver ele se propôs a resolver quando não dava para resolver justificava do porquê que não dava para resolver mas ao final do primeiro semestre nós fizemos na presidência da casa com a participação de todos os senhores deputados uma grande rodada de conversas de acordo final com muitos setores produtivos de Santa Catarina resolvendo questões extremamente importantes e lá nós votamos dois importantíssimos projetos que é que foi o 081 que instituiu benefícios em Santa Catarina dentre os quais eu quero aqui tratar da isenção do ICMS da energia fotovoltaica da diminuição do ICMS da querosina de aviação enfim uma série de benefícios que foram instituídos em razão também das autorizações do CONFAS mas o mais importante deles foi o 0174 que reinstituiu importantes benefícios em Santa Catarina e como ficaram muitos ainda segmentos que não foram contemplados no projeto de lei 174 que gerou a lei 17.763 o governo ficou acordado em tanto que o governo remeteria a esta casa até o dia 30 de setembro o chamado projeto do rescaldo o que acabou não acontecendo e o projeto de lei do rescaldo que é o que reinstitui novos benefícios acabou chegando somente no dia 14 de novembro nesta casa um prazo extremamente curtíssimo em regime de urgência mas ele tramitou na comissão de construção de justiça lá recebendo o parecer favorável e foi remitido a esta comissão para que no mérito todos nós deputados pudéssemos ou temos condições de examinar os setores produtivos procuraram todos os deputados os deputados trouxeram as demandas muitos dos segmentos atendidos por esse projeto estavam com seus pleitos absolutamente corretos outros que não estavam foram corrigidos mas quero aqui fazer uma referência no seguinte sentido que pela vez primeira na história de Santa Catarina não está se concedendo o benefício fiscal ou se reinstituindo o benefício fiscal para uma única empresa um único empresário e sim está se reinstituindo ou instituindo o benefício para setores produtivos de Santa Catarina então tem-se dito reiterado as vezes de que esta casa tem trabalhado na sua maioria em favor do setor produtivo mas que esse benefício ao serem restituídos ao serem concedidos que o sejam feitos de forma responsável transparente e de forma igualitária o que nós estamos acabando de fazer talvez nesse ano e nesta semana na terça-feira nós fizemos uma a segunda grande rodada de negociação com os setores produtivos aqui na Assembleia Legislativa com a presença do presidente da casa deputado Júlio Garcia de todos os deputados que puderam participar e sobretudo com a presença do secretário Paulo Eli inclusive nesse dia de negociação apareceram ainda mais alguns setores da economia catarinense que não haviam que preenchiam requisitos para a concessão de benefícios que foi acatado uma inclusive nos chamou a atenção que foi uma empresa têxtil de Timbó que fabrica fios sintéticos uma das únicas três empresas do Brasil e aqui em Santa Catarina ela atende o requisito da produção de produtos não similar com certificação da Federação das Indústrias e deputado Berlanda imagine essa empresa não sabia que tinha direito a esse benefício então quando exposto lá para todos os senhores deputados de pronto o deputado Milton se manifestou alegando que a empresa teria o direito do benefício com certificação da Federação das Indústrias pois produz produto não não se com sem similar em Santa Catarina então todos os deputados que atenderam os seus setores produtivos e que trouxeram as demandas para a Assembleia Legislativa na sua maioria foram todos contemplados porque preenchiam os requisitos do projeto de lei ou das leis instituídas infelizmente um setor que foi trazido pelo deputado Sargento Lima que é o de Pocas e Parafuso esse não foi atendido o deputado em razão do que não há autorização do CONFAS mas o secretário Paulo Eli publicamente assumiu o compromisso de estudar a matéria e se for possível vai levar a solicitação ao CONFAS e também por último a Celor Mital de São Francisco do Sul que é a produtora de aços plano que também ficou por último para poder ser resolvido e o deputado Milton Alves vai propor uma reunião da empresa da diretoria da empresa com o secretário Paulo Eli para que no transcorrer do próximo ano possa ser dirimido essas dúvidas e aí se houver a possibilidade de resolver vai ser resolvido então senhor deputado são alguns projetos importantes que nós temos que dar andamento pois temos até prazo para cumprir esse projeto de reinstituição é o 435 o deputado Milton Alves vai relatar o projeto o 0458 que faz a redução de alíquotos mas ainda não tem tramitação definida ou finalizada na comissão de construção de justiça dois outros importantes projetos que é o compensa que faz a compensação de crédito tributário com precatório e o projeto de lei de financiamento do Banco Mundial que o Estado deseja obter para pagar um empréstimo de curto prazo com juros mais altos do Banco Afamérica e o Banco Mundial está dando um prazo bem mais longo com carência com juros mais reduzidos e se assim nós aprovarmos esse ano o governo terá condições de deixar de desencaixar cerca de quase 400 milhões de reais para dar início a obras estruturantes de Santa Catarina então esse é o desejo que nós temos de fazer votar todos esses projetos então senhor deputados o projeto de lei o 0435 depois da contextualização eu passo a leitura então do meu relatório de voto mas faço aqui também um parênteses dizendo que vai ficar por último como é de praxe o relatório de voto do PPA para o próximo quadrilhinho e também da LOA já li a emenda do presente projeto de lei a proposição está estruturada nesse projeto de lei o 435 em 17 artigos e dois anexos e pretende em síntese remover da redação de diversos dispositivos da lei 17.763 de 2019 a exigência de reexaminar todos os benefícios fiscais atingidos pelo convênio de 190 o que na verdade esta casa deliberou de que nós vamos a cada dois anos reexaminar todos os benefícios fiscais como o governo não houve tempo de fazer esse reexame do dos 700 e do 17 mil a proposta é dar prazo para o governo até agosto de 2020 para mandar para cá os projetos e essa casa tem até 31 de dezembro para também examinar o anexo do próprio projeto da lei 17.763 que autoriza o poder executivo a conceder tratamento tributário diferenciado a contribuir de modo individualizado também foi extirpado e aí está sendo reinstituído os benefícios concedidos até 31 de dezembro de 2019 e setos os expressamente reinstituídos no anexo desta lei que é de número 17.763 acrescentar o decreto 191 de 2019 ou dos atos alterados pelo decreto 15.555 esse decreto diz respeito ao depósito de cada benefício no CONFAS e teve as suas alterações seguintes esse decreto o 1555 é de 2018 e o decreto 191 na verdade altera como houve várias alterações nesse decreto então a cada benefício reinstituído tinha que ser depositado no CONFAS então ainda o quarto é reinstituir com o fundamento no convênio 190 de 2019 diversos benefícios fiscais por meio de sua inclusão no anexo 1 ainda o quinto a estruturação restituir até 31 de dezembro do corrente dos benefícios elencados no artigo 14 da proposição é convalidar os benefícios fiscais concedidos até 31 de agosto de 2019 com mais dos dispostos relacionados no inciso proposto no artigo 15 revogar os dispostos no concessivos de benefícios tributários a partir de 1º de janeiro de 2019 listados no artigo 17 bem como também fazer o governo tinha proposto a revogação do item 29 do regimento do ICMS o que prejudicava os pequenos laticínios então nós estamos revogando e colocando ele no texto da lei fazendo restabelecendo o de 2000 até a retroativa agosto de 2019 a questão dos pequenos laticínios também foi resolvido nesse projeto de lei de vez por todas o café torrado cerâmica vermelha o trigo o setor plástico de Santa Catarina o setor têxtil todo o setor de 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 fabricação de peças a motor de arranque para as fábricas de motores uma situação interessante deputado José Milton que eu pelo menos conhecia nós temos uma das gigantes de fabricação de motores de partida elétrica de automóveis em Santa Catarina que corresponde a 37% do mercado nacional então é uma indústria em Brusque na cidade de Brusque então isso eu não conhecia a empresa mas ela tinha um tratamento diferenciado que foi cancelado e agora foi restituído não somente para ela toda a indústria que se instalar em Santa Catarina para fabricar o mesmo produto terá também o benefício resolvemos a questão em parte do Procarga que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal a revogação do Procarga dos seus artigos será feita a partir do dia 31 de março e não a partir do dia 1º de março conforme proposto pelo secretário de comum acordo para poder dar mais tempo de se pensar aqui o deputado Coboquino também trabalhou muito também foi dado o benefício para todos os fabricantes de carroceria em Santa Catarina o deputado Fernando Creio também trabalhou muito na FIT Transest também o deputado Gernos pré-moldados também todos foram atendidos dentro do que determina a legislação também tratamento diferenciado para a indústria do biodiesel independentemente a indústria prática também com uma emenda de que em certas situações mesmo não atingindo o faturamento mas se mantiver a quantidade de empregos ela continua com benefício a indústria o tratamento diferenciado concedido a indústria de material hospitalar também foi concedido gigantes em Santa Catarina o setor de fios e fibras agrícolas acrílicas do deputado Vornei Weber também foram incluídos enfim nós aqui também fizemos uma emenda supressiva tirando a revogação do dispositivo que destina recursos para as APAES que é a chamada lei Júlio Garcia nós fizemos a emenda da supressão mas também senhores deputados enfim o projeto de lei o substitivo global aqui relacionado ele atende o acordo dos deputados conforme com a presença do deputado Paulo Eli quero aqui fazer também ainda abrindo um pouco mais o leque um parêntese que nós antes desse projeto nós tratamos da medida 226 deputado José Milton em que ali outros setores produtivos foram contemplados em especial o setor agrícola ali foi resolvido a questão da carne suína carne de aves foi revido toda a questão da cadeia do arroz em Santa Catarina da mistura da farinha de trigo da erva mate foi resolvida em Santa Catarina então vou aqui retificar a minha fala três importantes projetos medida para usar 226 que já foi publicado projeto de lei o 432 da restituição e o 458 que é da redução da matéria senhor deputado esse projeto de lei ele tramitou na comissão de construção e justiça e como há modificação se for aprovado nesta comissão ele volta para a comissão de construção e justiça e o meu relatório não tenho dúvida senhor deputado é pela aprovação da matéria na forma da emenda substitiva global apresentada ao presente projeto de lei em discussão deputado Luciano Carvinati de forma muito breve eu quero primeiro enaltecer o grande trabalho que foi feito e a gente acompanha aqui nos últimos anos esse debate dos incentivos fiscais ele sempre vinha mas não chegava até nós a gente sabia que tal setor tinha incentivos que tal empresa tinha mas não precisava passar pelo crivo do legislativo autorização legislativa então muitos contratos de gaveta muitas negociações eu diria que suscitam a vários questionamentos foi no ano passado a legislatura passada que conseguiu dar as condições para que a gente chegasse neste ano então eu quero reforçar porque se não dá a impressão que a gente começou do zero esse ano não foi a legislatura passada que conseguiu a partir também dos órgãos de controle se posicionando nós conseguimos obrigar que o executivo enviasse para o legislativo fazer as devidas autorizações então acho que a gente foi dando passos aqui muito importantes e esse ano eu quero dizer que por diversas vezes eu fiquei com muitas dúvidas deputados em relação ao tema dos incentivos por quê? porque qual que é a grande dúvida se nós temos muitas receitas constitucionais que tem como base de cálculo ICMS cada vez que você dá um incentivo fiscal você diminui a receita da arrecadação de impostos e automaticamente diminui o montante da saúde da educação e assim por diante por outro lado deputado Milton Obos vem o outro dilema mas e se não tiver a empresa vai embora então para mim acho que foi uma das crises mais difíceis que eu que eu vivenciei porque eu olhava para o 6 bi pensava mas 6 bi a mais no cofre do estado dá quanto a mais para a saúde e para a educação por outro lado a gente está aqui também para fazer o debate democrático e acima de tudo que eu acho que foi um grande ganho transparente extremamente transparente então acho que o governo também está de parabéns porque o Paulo ele representa aqui o governo não a ele próprio o governo mas a nossa comissão aqui na figura do nosso presidente do Milton Obos que assumiu muito essa pauta junto com vários outros deputados teve a sabedoria de fazer isso agora eu quero dizer que para o ano que vem em agosto a gente vai ter que fazer esse comparativo de todos esses setores que na minha avaliação aumentou o número de setores beneficiados de todos esses setores beneficiados quanto se arrecadava quanto se arrecada quantos empregos eram gerados e quantos empregos serão gerados exatamente de prestação de contas porque nós estamos abrindo mão aqui de dinheiro público então a gente precisa ser muito sério nisso então eu quero reforçar essa dimensão e dizer que acho que quem mais ganhou aqui foi a indústria porque ela saiu de 17 para 12 e o comércio que teve aí um aumento se você olhar de 12 para 17 então acho que foi um grande trabalho todos estão de parabéns mas a gente precisa ano que vem acho que é a data corte aí é agosto para que a gente possa processar isso no segundo semestre e fazer justiça para que quem de fato tem benefício retorne ao estado de Santa Catarina que foi o debate que nós fizemos no primeiro momento quanto que volta para o estado esse incentivo e como volta então eu quero aqui enaltecer parabenizar e dizer que fica essa grande tarefa para o ano que vem senhor deputado muito importante a fala da deputada Luciana Carminati enquanto ela falava eu me lembrava de mais algumas situações o ano de 2009 ao final desse ano vai ser um marco histórico para Santa Catarina esta casa está colaborando para acabar com a concessão de benefícios de forma individual nós examinamos isso deputado Vonley nós estamos acabando com isso nas reinstituições é de forma coletiva a concessão preencher os requisitos se concede não preencher os requisitos não se concede mas o debate do incentivo fiscal do benefício fiscal não termina esse ano e não termina nessa legislatura daqui a 5, 6, 8, 10 anos vai continuar por quê? porque esta casa aí sim a deputada Luciana Carminati fez uma fala muito pertinente nós vamos ter que cobrar a prestação de contas do setor produtivo do coletivo exatamente isso faturamento manutenção mais emprego então de forma coletiva então deputado Zé Mito foi muito importante esse mês de dezembro é um marco na história de concessão de benefícios fiscais de Santa Catarina deixa-se para trás o individual e toca para frente o coletivo então é muito importante isso eu disse ainda ontem para o presidente nós recebemos uma bola quadrada no início do ano e ao final do ano nós estamos chutando uma bola bem redonda com certeza absoluta senhor presidente deputado José Milton Schep presidente só para não ser repetitivo mas é importante porque toda essa caminhada começou no ano passado e nesta comissão na discussão da Lua da LDO foi ali que começou todo esse debate eu acho que foi oportuno também o governo iniciando uma nova gestão e aí proporcionou também uma nova forma de relacionamento com os setores e nós conseguimos a Assembleia Legislativa prestou um trabalho para a sociedade relevante eu estou aqui há nove anos e eu acho que esse ano foi o ano que nós mais interagimos com o setor produtivo com certeza e tivemos condições nessa comissão na comissão de agricultura também de visualizar toda a nossa economia o quanto ela é diversificada quantos catarinenses tem processos produtivos criativos que bateram aqui e o que mais chama atenção às vezes eram empreendedores do interior do estado que não sabiam que o setor dele tinha um benefício como esse lá de Itaió Timbó e assim como eles tinham outros produtores às vezes então foi conseguimos incluir também outros produtos agrícolas que estavam com uma alíquota maior entrou na cesta básica acho que é um ganho muito grande todos nós crescemos juntos registrar o espírito democrático do governo do estado que teve aqui na assembleia por todas as vezes que foi solicitado através do secretário Paulo Eli e outros secretários o próprio secretário Douglas no início também participou das reuniões acho que uma coisa que nós temos que cuidar muito e que me preocupa deputado Marcos é que não podemos nós temos que preservar em Santa Catarina o espírito do pequeno empresário porque é isso que tem dado sustentabilidade à nossa economia e hoje uma tendência de grandes grupos acabam tendo benefícios em detrimento dos pequenos e o pequeno é que vai remunerar melhor a mão de obra que vai fazer com que o dinheiro circule na economia porque o grande ele ou leva para outro estado para outro país ou acaba também reduzindo os custos principalmente de mão de obra então eu acho que toda a legislação daqui para frente nós temos que olhar para o pequeno para aquele que está começando empreendedor criar uma legislação específica também na área da tecnologia porque Santa Catarina é um estado muito promissor nisso mas eu quero dizer que foi uma é com muito orgulho que vamos votar esse projeto eu acho que foi feito a várias mãos eu tenho andado pelo interior do estado conversado com o setor produtivo e eles têm se mostrado satisfeitos com a interação com a assembleia com o governo do estado eu acho que esse é o caminho para nós construirmos uma Santa Catarina melhor senhores deputados eu vou abrir a palavra para todos os deputados mas como são quase dois projetos parecidos é fazer a fala de uma única forma falando dos dois projetos e aí vamos acabar a discussão e votação a fala dos deputados depois vamos para o PPA e para a Lua até porque nós temos outra reunião de comissão ali senhores deputados então não havendo mais quem queira discutir coloco em votação para ser voto ao projeto de lei 0435.2 base 2019 doutrina do governo do estado que é pela aprovação o senhor deputado se concorre permaneça como se encontra aprovado deputado Milton Hobbes deputado Milton Hobbes tem dois projetos vamos começar pelo 458 que é na mesma estrela do 435 faz o do tribunal do tribunal primeiro vamos lá o senhor manda fica liquidado melhor o senhor manda esse é rápido parecer complementar ao projeto de lei 32.4 de 2019 que altera a tabela 7 atos comuns e isolados da lei complementar 219 de 31 de dezembro de 2001 tribunal de justiça do estado aqui uma aqui uma um projeto de lei interessante eu vou me abster de ler todo porque o projeto trata exclusivamente da redução dos emolumentos referente ao serviço de protesto de títulos que era cobrado 10 reais e 80 e passa agora para 7 reais então é uma redução da cobrança e por isso o nosso voto é pela aprovação senhor presidente é pela aprovação parecer de voto deputado Milton Alves ao PLC 0032.4 barra 2019 em discussão não havendo o que é que ele discutir em votação o senhor deputado se concorda permaneça como se encontra aprovado o projeto 458.9 2019 de autoria do governo do estado é na mesma esteira um projeto diria complementar ao 435 que altera as leis 3938 966 7541 de 1988 10297 de 1996 14605 de 2008 14961 de 2009 17762 de 2019 então é toda uma salada de leis que está sendo condensada nesse 458 que vai permitir a restituição lá no CONFAS até 31 de dezembro e aqui nós igualmente tivemos a condição de tratar além da alteração dessas leis do enquadramento de setores estratégicos importantes que foram colocados nessa lei e aqui queria colocar como destaque nós tínhamos um erro no projeto na questão da cerveja artesanal feita em Santa Catarina o governo reconheceu e ele próprio fez a alteração nós tivemos tivemos a questão do setor madeireiro que tinha um equívoco na cesta básica da construção civil que uma porta de madeira maciça trabalhada que custava caro tinha incentivo de imposto estava na cesta básica e a porta para ir para as casinhas simples do cidadão não tinha então foi feito isso assim também como o móvel com cuba de banheiro que antes era só a cuba de banheiro isso não se vende mais isolado então isso potencializa a indústria catarinense e uma coisa muito importante nesse projeto de lei senhor e senhora deputada é a redução do ICMS para a indústria de 17 para 12 que ano passado nós fomos aqui na casa muito criticados por não termos aprovado o governo usou isso durante muito tempo contra a gente aqui e a gente sempre dizia que se não resolver a questão do setor têxtil não tem como se aprovar isso porque o têxtil é o que mais emprega em Santa Catarina e se tirasse o crédito presumido de 17 para 12 a migração da produção passaria para São Paulo e para o Paraná e nós perderíamos mais de cento e tantos mil empregos e a missão do governo era resolver isso e o governo resolveu isso resolveu essa questão do têxtil então esse projeto pode ser aprovado por todos nós que vai trazer benefício de competitividade está aqui o deputado Berlanda que sabe disso o 12% vai permitir que a indústria catarinense venda mais em Santa Catarina porque toda a indústria que está aí na divisa ela vende aqui com ICMS de 12 e a nossa indústria aqui dentro teria que vender com ICMS de 17 então potencializa a nossa indústria vai quem não é do simples as empresas formais os atacados os mercados vão ter um incremento vão porque em vez de acreditar 17 vão acreditar 12 mas aí entra a livre negociação ora se eu vou vender para um cliente de Santa Catarina e eu estava tributando 17 pagando imposto e vou tributar 12 eu tenho que dar esse desconto ou talvez eu corro o risco de perder o cliente então aí vai da negociação entre as partes como tem que ser mas todo o imposto no início da cadeia quando você reduz você aumenta a competitividade a geração de emprego e o fortalecimento da indústria que é a base de sustentação de uma economia forte em qualquer país do mundo e por isso que Santa Catarina é tão forte e diferenciado dos demais porque a nossa indústria é muito forte aqui nós temos também nesse projeto eu estou fazendo um resumo gente para porque senão eu ia ficar aqui meia hora fazendo a leitura eu acho que não há necessidade disso porque todos participaram inclusive das reuniões e tudo que está aqui foi feito com consenso com o governo a questão das taxas o governo teria a necessidade de mandar por lei aqui para a Assembleia nós aprovamos isso então nesse ano nós estamos abrindo mão para que faça por decreto mas daí volta por lei para que porque nós não não podemos abrir mão de certas coisas importantes deixando tem a questão também da lei que dinamiza o setor aéreo catarinense que dizia que a empresa que tiver sua matriz aqui vai ter uma redução de imposto nós acrescentamos a questão da filial também porque toda empresa de aviação é internacional não vai ser matriz aqui enfim tem a questão do prefis do CPF isso aqui é muito importante o prefis do CPF porque sempre é feito o prefis para o CNPJ várias vezes vários governos fizeram e nunca foi feito o prefis do CPF e a fazenda tem lá contabilizado milhares de CPF seprocados lá por coisas muito simples e banais por exemplo no passado tinha aqui as subvenções sociais para as entidades filantrópicas esportivas e etc os caras recebiam lá para comprar uma geladeira para comprar uma geladeira e a prestação de contas não foi feita certa está lá com e os caras com então para que tenha condições de resolver todo esse passivo e limpar e também que as pessoas possam pagar isso o que está lá contabilizado que as pessoas possam pagar senão o Estado não vai receber então esse é um pedido também da Secretaria da Fazenda que está colocado aqui enfim senhor presidente todos a exemplo do 435 todos os artigos que estão aqui no projeto de lei ou que receberam alteração foram consensados com o secretário da Fazenda que a gente quer aqui mais uma vez ressaltar a sua participação e eu falei ontem numa palestra que teve aqui sobre a questão tributária deputado Fernando eu falei sobre isso no início do ano no início do ano deputado Marcos nós começamos num parecia um clima de guerra aqui porque tinha aqueles decretos que a princípio o governo não queria abrir mão para começar a valer já em abril começou todo aquele debate toda aquela discussão e aí a importância de todos nós deputados porque todos trabalharam no sentido de promover o diálogo de promover o debate entre governo e setor produtivo e nós fomos esses intermediários que conseguiu fazer ao final um consenso de leis que dão agora segurança jurídica para o empreendedor para aquele que quer se instalar aqui porque é setorizado não é individualizado como aqui muito bem foi falado eu acho que Santa Catarina passa a ter um avanço muito grande talvez todo esse nosso trabalho aqui ano que vem saindo a reforma tributária lá no governo federal tudo vai morre tudo isso aqui porque teremos um outro tratamento tributário mas se demorar mais tempo Santa Catarina fez o dever de casa e nós continuamos com isso com toda certeza andando na frente então por isso senhor presidente se tiver algum questionamento alguma dúvida ainda que eu que eu tenha passado estou à disposição para falar e o parecer igualmente é o 435 é pela aprovação da matéria senhor presidente muito obrigado é pela aprovação para ser voto do deputado do deputado Milton Alves ao projeto de lei 0458.9 barra 2019 da autoria do governo do estado em discussão não havendo quem queira discutir em votação o senhor deputado se concorre permanece como se encontra aprovado abra a palavra o senhor deputado deputado vonley Weber vossa excelência com a palavra primeiramente bom dia ao presidente Marcos aos componentes da comissão de finanças deputados aqui presentes agora já na ausência da deputada Luciane mas até queria fazer um comentário sobre a fala da deputada Luciane da preocupação dela quando muitos entendem que o incentivo fiscal é renúncia de receita que nós temos que entender que não é renúncia de receita é dar competitividade condições das nossas empresas do nosso estado vender mais para o Brasil para o mundo e também vender para nós mesmos aqui dentro quando que o próprio relator Milton Alves aqui no seu relato diz que muitas empresas não vendem em Santa Catarina então isso nos preocupa muito então nós temos que potencializar os nossos negócios as nossas empresas fazendo com que nós tenhamos mais negócios cobrando menos do que nós ter poucos negócios cobrando muito acabamos nós tendo uma receita com certeza reduzida exemplo isso Milton o relato de empresários que eu tenho que parabenizar aqui a atitude desta casa do próprio governo na pessoa do Paulo Eli de trazer trazer o setor trazer os deputados e buscar o diálogo e buscar entendimento tão logo a gente observou um relato de um empresário de que ele produz o acrílico que nada mais é que a lã que em épocas atrás há muitos anos atrás ele vendia 300 toneladas para o Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Sul com a evolução dos tempos e hoje por falta de competitividade por falta desse incentivo ele perdeu o mercado e vende hoje somente mais 150 toneladas para o Rio Grande do Sul imagine quanto nosso estado então está perdendo com isso por um pequeno incentivo que oportuniza ele ter competitividade ele perdeu metade dos negócios então eu acho que isso vem de encontro realmente ao crescimento do nosso estado e aí sim que no ano que vem nós façamos uma avaliação disso então quero deixar aqui o meu registro já vou me encaminhando para a comissão de trabalho aqui ao lado Marcos de parabenizar a maneira de como foi conduzido isso na pessoa do Marcos na pessoa do Milton do presidente da nossa assembleia da condução de todos os nossos deputados que tiveram esse entendimento que no dia de hoje não se vê aqui um campo de guerra e parabenizar o governo na pessoa também do Paulo Eli o governo do estado que também foi sensível quando a bola estava quadrada e agora ela está em condição de ser chutada mas que teve a participação de muitos nesse processo então parabenizar essa atitude e esse respeito com o nosso estado de Santa Catarina deputado Jerry Comper eu vou ler e fala sempre muito bem não vou ser repetitivo dos anos que estou aqui nessa casa presidente eu não vi em nenhum momento deputado Jerry deputado Fernando não está prestando não está prestando atenção nesse tempo que eu estou nessa casa como assessor e agora como deputado eu só quero registrar que eu não vi em nenhum momento deputados da forma começou ano passado é verdade mas da forma que foi tratado por nós da comissão mas principalmente pelo nosso presidente pelo Milton e todos os deputados e pelo presidente da casa a forma que foi tratado as pessoas aquele registro que foi feito lá essa semana daquelas pessoas da forma que foi tratada pelo governo do estado também na pessoa do secretário Paulo Lirin então é os nossos parabéns ao governo mas principalmente também essa nossa comissão e ao presidente da casa muito obrigado deputado Jerry deputado Fernando Krelink sendo muito breve senhor presidente apenas existe uma palavra que é redundância redundância é o excesso as pessoas falando a mesma coisa mas não é excessivo elogiar quero enaltecer o trabalho dessa comissão o trabalho incansável quero enaltecer a figura do deputado Milton Albus figura do deputado Marcos Vieira por se debruçar em cima do tema todos os parlamentares aqui dessa comissão também não podemos deixar de falar do Paulo Eli do Douglas Borba do Matheus que aqui está e principalmente do governador Moisés pela sensibilidade de entender a importância de dar esse equilíbrio essa possibilidade de competitividade com os municípios ao nosso redor com os estados ao nosso redor e agora o equilíbrio os preços ficou no mano a mano o que vai o que vai diferenciar é a qualidade do produto então ficou na mão agora das grandes empresas das empresas catarinenses e que Santa Catarina sempre foi uma referência em tudo então que fique aqui a minha gratidão a todas essas pessoas e principalmente essa comissão que foi muito importante no avanço do desenvolvimento econômico do estado de Santa Catarina deputado Nilson Berlanda vossa excelência com a palavra quero lhe cumprimentar a presidente e todos os demais deputados o que me traz aqui inclusive o deputado Rodrigo é nós agora deputado Rodrigo Minuto nós estávamos lá na parte externa Milton e o Bruno Bright nos liga muito preocupado deve ter feito a ligação para inúmeros deputados eu sei que está aprovado eu não faço parte da comissão discutido o assunto mas segundo ele eu uso o nome da DAC que é a Associação dos supermercadistas reclamando dizendo que vão ter enormes prejuízos então fica só o registro aí eu não sei se há possibilidade de talvez segunda ou terça-feira ainda receber a DAC para dar mais alguns esclarecimentos eu acho que esgotou toda a negociação mas fica o registro aí presidente que a DAC está achando que está sendo prejudicada da mesma forma que o Bruno Bright que é o presidente da Fê Comércio colocou na última reunião que nós estávamos presente então só para fazer o registro eles estão muito preocupados e devem procurar os deputados na segunda e na terça-feira deputado Sargento Lima Vácilas com a palavra bom meu presidente todos os assuntos os agradecimentos já foram abordados de todas as formas mais variadas possíveis porém é importante que o cidadão catarinense que esteja nos assistindo em casa agora aqui consiga reconhecer o valor do parlamento catarinense aquilo que foi feito aqui durante o transcorrer desse ano a forma lisa a forma transparente em que tudo foi feito parabenizo então os deputados da legislatura passada que deram início a essa caminhada mas me sinto orgulhoso de poder fazer parte da história de uma história tão bonita de fazer-se crescer mesmo óbvio que nós agradecemos a todos aqueles que participaram de forma efetiva mesmo nesse processo mas ressaltar que foi o parlamento foi a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina que estendeu essa possibilidade de trabalhar aos empresários catarinenses nada a gente não viu ninguém aqui batendo a nossa porta nos procurando nos abordando em nossos gabinetes durante as comissões com algo que suscitasse dúvida ou suscitasse algo de exclusivo em momento algum acompanhei a transparência de tudo e me sinto orgulhoso disso aos secretários parabéns pelo governo pelo trabalho que fizeram eu não gosto de parabenizar alguém que está fazendo um trabalho que é pago para fazer parabéns por estar fazendo aquilo que você é pago então de extraordinário mesmo que eu pude perceber foi o empenho dessa comissão e que detalhe durante todo em todas as reuniões nós abrimos as portas dessa comissão para todos os outros deputados e participaram dela então povo catarinense fica aqui o meu pedido que é para que vocês reconheçam e observem as mudanças que vão transcorrer a partir disso as mudanças elas são sentidas pela população mesmo é através da geração de empregos através do aumento da capacidade de investimento em tecnologia dentro das empresas cada vez que uma empresa ela começa a ter ar para respirar ela começa a se preocupar com o inimigo que era a concorrência que vinha de outros estados cada vez que o produtor ele consegue relaxar em cima disso aí aí sim ele vai começar a deslanchar e isso é um presente que a Assembleia Legislativa que o parlamento catarinense está dando aos catarinenses parabéns senhor presidente deputado Milton Alves pude acompanhar o trabalho dos senhores ali e posso dizer que outra alegria muito grande minha foi aprender com os senhores aqui parabéns senhor deputado não havendo mais quem queira se pronunciar vamos a parte final da reunião peço paciência senhores deputados um pouquinho mais para que possamos ainda votar o PPA e votar a Lua vamos então a o PPA projeto de lei 0305.4 2019 que institui o plano plurianual para o quadril de 2020 e 2023 a origem é governamental e o parecer é conclusivo senhores deputados o parecer conclusivo ele tem como base ele foi proposto no próprio projeto de referência e as emendas oferecidas aos membros pelos senhores deputados e os deputados membros desta casa legislativa o plano plurianual regula os projetos governamentais de média duração quatro anos é a duração do projeto do PPA ou seja aqueles programas que tenham existência temporal superior a um exercício financeiro como existem obras ações ou mesmo projetos de governo desenvolvidos em um intervalo de tempo superior a um ano a criação do plano plurianual responde a essa necessidade visando assegurar o planejamento e a transparência por meio de uma disciplina legal que regule tais casos disso resulta a conclusão de que o sistema orçamentário concebido pela constituição de 88 adotou o orçamento programa prevendo a integração do orçamento público com o econômico garantindo a coordenação da política fiscal com a política econômica podemos afirmar que o plano plurianual é a modalidade de planejamento conjuntural criado para promover o desenvolvimento econômico e o equilíbrio entre as diversas regiões do estado o projeto o área análise que trata do plano plurianual para os exercícios de 2020 e 2023 levou em consideração os dados mais atualizados e a visão mais integrada possível das mudanças recentes na economia e na sociedade dentro e fora do nosso território além disso somou o conhecimento de gestores públicos especialistas com as contribuições recebidas das mais diversas regiões da sociedade catarinense o projeto elaborado em conformidade com a disposição do artigo 165 do parágrafo 1º da nossa Constituição da Constituição Federal e com o parágrafo 1º do artigo 120 da Constituição Estadual foi remetido a esta casa para análise posterior ao parecer deixo de falar do parecer preliminar pois nós já tratamos isso lá no início do calendário de tramitação volto vou direto na página senhores deputados na página 6 do relatório esta relatoria após analisar a tabela acima constatou que tiveram criação de 14 programas de governo constantes no planejamento para 2020 2023 são eles estão ali todos eles alencados todos os programas alencados observamos também que foram excluídos do projeto 18 programas de governo para 2020 2023 esses 18 também estão ali elencados em uma análise mais aprofundada das despesas dos programas fixados por órgãos na tabela acima verificamos algumas variações percentuais significativas em relação a lei 17.697 de 16 de janeiro de 2019 é a lei do PPA em vigor e o projeto ora em análise ocorrendo aumento em algumas e redução em outras dentre os programas que tiveram aumento destacamos estão ali todos os programas que tiveram aumento estão ali também todos eles relacionados e vossas excelências podem fazer a conferência destacamos ainda os programas que tiveram redução percentuais que são eles também estão todos eles ali relacionados e vossas excelências também podem fazer o comparativo uns com percentual bem maior de redução outros menos concluindo nossa análise em referência aos programas constantes na lei 17.697 de 16 de janeiro de 2019 revisão do PPA 2019 com o projeto o 350.4 barra 2019 PPA 2020 2023 verificamos que o valor global dos referidos programas na lei é de 119 bilhões 897 bilhões 771 mil 877 reais e no projeto é de 127 bilhões de reais 896 bilhões 263 mil 507 reais portanto uma diferença de mais de 7 bilhões quase 8 bilhões de reais correspondendo ao incremento de 6,67% em relação à lei que está em vigor das emendas após ocorrido o prazo de apresentação das emendas conforme o sistema orçamental estadual desta casa foram apresentadas e protocoladas na comissão de finanças e tributação 1.394 emendas do referido projeto de lei assim distribuídos vamos lá gente 1.301 emendas de origem parlamentar que são as emendas parlamentares impositivas 46 emendas parlamentares não impositivas no anexo 3 3 emendas do relator no anexo 4 e 44 emendas parlamentares impositivas com tramitação encerrada para melhor compreensão este relator dividiu as emendas em 4 modalidades todas as emendas parlamentares impositivas aprovadas no exercício de 2019 emendas parlamentares não impositivas ao anexo emendas do relator ao anexo 1 emendas parlamentares em tramitação do acatamento das emendas após decorrido o prazo para apresentação das emendas conforme o sistema orçamentário de as casas foram apresentadas protocoladas a comissão de finanças de tributação 1.394 emendas em emendas ao referido projeto de lei assim distribuídos como disse 1.301 emendas parlamentares impositivas 46 parlamentares não impositivas e também 3 emendas do relator e emendas parlamentares impositivas quero fazer a distinção aqui a vossa excelência quando a emenda do relator não é emenda do deputado Marcos Juveira que é o relator da matéria o deputado Marcos Juveira foi feito de forma individual lá na impositiva o deputado Marcos Juveira quando faz emenda de relator faz para fazer adequação do texto enfim não é emenda do deputado Marcos vou falar delas das emendas parlamentares impositivas todas elas aprovadas das emendas parlamentares não impositivas das não impositivas das relatorias acatou 4 emendas que foram corretidas e rejeitou 42 delas deputado Juveira já está perfeito então tem 44 rejeitadas das emendas do relator essa relatoria produziu 3 emendas que foram acatadas duas corretivas e uma que já vem há 5 anos que é a emenda do consórcio intermunicipal de saúde deputado Zé Milton que isso foi uma sugestão do deputado Coruja ainda quando o exercício do mandato e nós acatamos a corretiva é aquela que permite correção de texto principalmente correção de texto das emendas parlamentares com tramitação encerrada 44 delas que deram entrada mas os deputados pediram que fossem tiveram tramitação encerrada então senhores deputados sem muita novidade este é o relatório e voto do PPA e o meu voto é pela aprovação da matéria então senhores deputados convido no relatório a maioria de tudo rejeitado enfim coloco em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputado José Milton Schaefer deputado Marcos é um texto bastante grande aqui para a gente por causa das emendas parlamentares impositivas as outras foram rejeitadas deputados se nós pudermos resolver a questão ficamos livres e pronto eu não sei se existe outros parlamentares com dúvida assim fica meio preocupado com a quantidade de texto que tem aqui e das emendas seria se bem que o PPA vai mais na lua você vai dar pelo menos até segunda-feira para nós se vossas excelências não sei só eu não se outros deputados tiverem interesse só da minha parte não mas se tiver para nós dar uma amadurecida melhor porque eu sei que está tudo aqui mas é que cai emenda sobe emenda se vossas excelências quiser para mim não há problema algum só que nós temos que fazer uma reunião extraordinária na segunda-feira para deixar tudo pronto por mim tranquilo não terça de manhã 8 horas então fizemos na terça-feira 13 horas fechou ótimo que aí dá para combinado então vista coletivo senhores deputados do PPA e fica já convocada a reunião terça-feira às 13 horas quero aqui propor a vossa excelência no seguinte vou dar por lido o relatório conclusivo da LOA isso já que vossas excelências estão aí e as dúvidas vamos tirar na reunião de terça-feira ótimo então se vossas excelências concordarem dou por lido o relatório da LOA e fica vista coletiva até terça-feira semana que vem senhor presidente só uma correção na terça-feira todos nós temos o almoço da bancada que é o último pode ser 13h30 ou fica ruim todos nós temos encerramento como é só discussão e votação simples como na terça-feira o presidente vai direto para outro dia às 15 horas nós vamos fazer as 13h30 entendendo o pedido de vossa excelência obrigado tá com moral hein já então senhores deputados dou por lido o parecer conclusivo ao projeto de lei 0352.0 2019 de origem do poder executivo que estima a receita e fixa despesa do estado para o exercício financeiro de 2020 vista coletiva senhores deputados e convoco reunião extraordinária para deliberação final na terça-feira 13h30 nesta sala de reuniões um abraço obrigado a todos um bom dia para todos os senhores deputados deputados eu só quero fazer um registro aqui a gente está terminando mas não dá para a gente ignorar que tem servidores aqui né do turismo da cultura e também do esporte e eu queria propor presidente se vossa excelência se os deputados concordassem nós tivemos uma experiência muito boa muito boa enaltecida hoje aqui de diálogo com o setor empresarial a gente não pode começar o ano em fevereiro fazendo esse mesmo diálogo com servidores assim eu acho que nós deveríamos fazer ok obrigada presidente muito obrigado a todos dou por encerrada a presente reunião daqui tá o a a eu Tchau.